Olá, mais uma aula de português, né? Hoje estamos comemorando o dia de São Pedro, muita canjica, muito milho, verde e uma tarefinha, né? Vamos para mais uma aula de português, certo? Hoje vamos falar sobre palavras escritas com que o, certo? Palavras escritas com que o. Peguem o caderno 1 e abram na página 91, certo? Caderno 1, página, em português, página 91, certo? Então vamos lá. Vamos ler. Eu vou ler e vocês vão acompanhar, certo? Abrir o livro, um trava-língua. Leia o trava-línguas a seguir e divirta-se com as palavras. O que é que é cacá quer? Cacá quer, caqui. Qual caqui que cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Certo? Tente ler rápido esse trava-língua, porque trava-língua quando a gente fala bem rápido, certo? Então, o que acontece? Contorne no trava-língua as palavras que apresentam que o. Quer dizer, nós lemos que, nós falamos de caqui, qual, qualquer, certo? Então, as palavras que tiver que o, vocês irão contornar. Contornar é circular, certo? Então, depois escreva essas palavras no caderno, separando em sílabas. Vai pegar o caderno de português, né? Na disciplina de português. E vai escrever essas palavras que estão no trava-línguas. Vai escrever e ao lado vai separar as sílabas. Depois, na separação de sílabas, as letras que é o, não são separadas, né? No caso da palavra caqui. Na palavra caqui, quando vai separar as sílabas, falamos ca-qui. Então, ca-qui. O Q, U, ele não se separou da letra I. Não se separou do Q. Então, o Q, U ficou junto na mesma sílabas. Eles não se separam. Então, aí temos, separe em sílabas as palavras a seguir. Então, aí nós temos querido, nós temos kimono e nós temos quadrado. Vocês irão separar as sílabas no livro. Agora, vocês vão ler em voz alta os grupos de palavras que estão aí no livro de vocês. Observe. A palavra aquário, qualidade. Quando nós pronunciamos aquário, aquário, qualidade. O U é pronunciado. Outra palavra. Sequela, tranquilo. O U também é pronunciado. A palavra aquele, equipe. Veja a diferença. Aquele, equipe. O U não é pronunciado. Certo? Porque a palavra, no caso, aquário, aquário, nós pronunciamos o U. Mas, quando falamos aquela ou aquele, nós não pronunciamos a letra U. Certo? Mas, a letra U existe. Mas, na hora que a gente fala, a gente não ouve o som da letra. Então, a gente tem que prestar atenção que tem palavras que nós pronunciamos o U e outras não ouvimos a pronúncia. Certo? Então, tem o jogo rápido, que vocês irão completar com Quá, Qué ou Qui. Certo? Da página 91. Na página 93, nós temos uma atividade, use o que aprendeu. Então, vou responder atividades que já foram estudadas. Da página 93. Certo? Na página 94, também. Que nós temos assim, ó. Recorte, o quinto da página 94. Tem assim, recorte as cenas no material de apoio. Vocês sabem que o material de apoio fica no final do livro. Só é olhar qual é a página. Então, língua portuguesa, página 94. Vocês irão recortar e colar no seu caderno. Certo? E depois vão escrever frases para elas. Formando o quê? Uma história. Certo? O sexto vai criar novas palavras conforme o modelo. O modelo aqui eu tenho fogo. E aqui ao lado eu tenho foguinho. Certo? Se eu tenho formiga, formiguinha. E assim vai fazendo de acordo com o modelo. Certo? O que já estudamos, então, para a casa. Para a casa vai ser o quê? Caderno 1. Caderno 1. Páginas. Páginas. 91, 93 e 94. Certo? Qualquer dúvida, pode me perguntar. Certo? Assistam a aula. Se tiver dúvida, me pergunte. E até a próxima aula. E um bom São Pedro. Eu vou começar um bom. E um bom. Eu vou trabalhar. T banker... denen do mesmo. Se tiver dúvida. Você vai fazer. E você vai clic Durante. E aí ten... E aí eu vou dizer... E aí...